É 5 reais, hein? Dá uma partida pra mim, por favor. Opa, vem 5 reais. Chuvinha, né? 5 conto, hein? Tem a preferência da cor, não? Pode ser esse daqui, Camargo. Esse aqui está maluco? Esse aqui é 15. Guarda-chuva, esse aqui é o verdinho. Olha que maravilha. Ai, quase que é história. O que é isso, Toninho? Eu quero o guarda-chuva. Tá maluco, meu? Então, tô te vendendo. Esse aqui é o guarda-chuva. Vai lá. Pera aí, querida. Não, dá meu guarda-chuva. Tá bom, tá bom. Vamos resolver sem briga. Não, é o guarda-chuva. Tudo bem, tudo bem. Você quer escolher um desafio pra Luna fazer? Vai lá no Instagram do João Kleber Show e vote. Vamos rir, vamos rir. Olha aí, 5 reais. Não deixa molhar a chapinha aí, hein? Tudo bem, meu amor? Então, pra mim? 5 reais. Tem preferência de cor, não? Pode ser vermelho. Você vai de vermelho? Eu também amo. Vamos ver vermelho. Vamos pegar ele. Olha lá. Que é isso, moço? Ai, quase que eu estouro ele. Não, cara não. Qual que você pensou que era? Que era esse? Não, meu amor. Esse daqui é mais caro, né? 15 pontos. Não. O que é isso, Toninho? Tá maluco, meu? Você tá pensando que você queria o quê? Eu queria esse guarda-chuva. Não, não. Eu tô vendendo. É 5 reais, amor. Esse é 15. Não, meu guarda-chuva. Muito bem bolado. Tem o dinheiro de volta. Então você vai levar o dinheiro, porque esse daqui é 15 pontos. Toma. Vai com Deus, então. Tá pensando, vou vender um bagulho pra você. Gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal.